Música Alô amiguinhos, alô amiguinhas Querem brincar com a nossa turminha? Querem? Querem! 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 Então vamos brincar, então vamos sorrir Agora todo mundo vai se divertir Se divertir, se divertir Agora todo mundo vai se divertir A gente vai mostrar que o movimento Pra quem sabe usar é um bom divertimento A gente vai mostrar que o movimento Pra quem sabe usar é um bom divertimento Eu vou mostrar que o Chico Beito Tá nem sabendo brincar com essa tarde em movimento Yeh, lasqueira A gente vai mostrar que o movimento Pra quem sabe usar é um bom divertimento Então vamos mostrar e vocês vão ajudar E quem tiver afim que te rá, rá, rá Vamos lá gente, a bola! Rá, rá, rá Mais uma vez, mais forte Rá, rá, rá Legal! Mais uma, brother Rá, rá, rá Pra começar, eu quero que vocês Contem comigo, um, dois, três Vamos lá gente! Um, dois, três Nós vamos mostrar Que o movimento Pra quem sabe usar é um bom divertimento Vamos abrir nossos braços Vamos brincar de avião Vamos subir lá pro alto Vamos sair desse chão Estiguem bem os braços Cheguem os botões Vão se preparar? Que nós vamos voar! Primeiro pra direita e agora pra esquerda Vamos abaixando que é para aterrissar Lá embaixo o trenzinho está pitando na estação Vamos ser a máquina que puxa o vagão Juntem os cordonelinhos Nas cinturinhas de vocês Comecem rodando os racinhos Quase de ser um de cada vez Lá vai o tren 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 Algo Obrigado.